Botou pra dentro, vai dominando. Já libera a mala pelo lado direito. O time do Cascavel não consegue abrir o marcador. Pode ser agora. Gessé se enrolou e bate lá dentro. Gol da Serpente do Cascavel. Se enrolou ali no primeiro movimento. Ela vem pelo alto, ele tenta o domínio. Ameaçou de joelho. Ele mesmo tirou. E de perna esquerda bate pro gol. Cascavel abre o marcador. Faz um a zero no jogo. A estrelinha. A estrelinha do Gessé assina. Começa tudo de novo. Volta, o goleiro domina. Aí o Nicolas. Está pintando na quadra ofensiva. Antecipação. Gustavinho tocou lá dentro. Gol. Gol. Claudinho. Que fulminante. O bote da Serpente. O bote na hora certa do Zequinha. E o Claudinho recebeu de boa na boa. Jogou pro gol. E ampliou. Agora a Cascavel. Dois. A Soeva zero. Assina, Claudinho. O cara nem olhou pra bola. Foi direto no corpo do jogador. Olha o chute cruzado do Matheus. Voltou pra ele. Matheus limpou bem. Golaço de goleiro. O que é isso? O que é isso? Golaço de goleiro. Ele foi pra dentro. Primeiro ele testou de longe. Aí voltou no pé do cara. Tem que ir pra mim, Matheus. Que categoria é essa? Matheusão. Goleirão. Bota na rede. Amplia pro Cascavel. Agora Cascavel três. A Soeva zero. Assina. Assina aí, meu garoto. Assina que o gol é seu. Olha o chute rastendinho lá dentro. Gol. Gol. Da serpente. Longe, de longe, de longe. Tá aí, ó. Perna direita. Fundo do gol. Cascavel amplia. E vira a goleada. Virou passeio no tempo normal. Tales assina. Final único em Toledo. No dia 17. Olha a bola na cara do gol. Claudinho lá dentro. Gol. Da serpente. Do Cascavel. Dá mais um passo rumo à semifinal. E o passe do GZ é de peito, hein. Ô, GZ. Ô, meu garoto. Tá de brincadeira. Que assistência foi essa? E o Claudinho joga pro gol. Agora 1x0, Cascavel. 1x0 pra serpente. Serpente e Claudinho assim, né. Menos o cronômetro, né. Quem vai que a fumaça invade? Para o jogo. Olha a bola chegando. Tocou na cara do gol. Pintou mais um. Cavadinha. Golaço. Gol. Da serpente. Deu. Aí faz o quê? Enche o pé. Tá ali o número 16 na tabelinha com o Carlão. Primeiro no jeito. Não foi? Então vai assim, ó. Solta a bomba. Marca o segundo na serpente. O segundo no Cascavel. Classificado pra próxima fase. O Cascavel avançou. Tá na semifinal. Tales Assina. Tá na semifinal. 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 Tá na semifinal.